oi tudo bem com os senhores e senhoras é o rancininho aqui do brasil ziu 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 semana passada não rolou vídeo porque eu fiquei preso no isekai no mundo alternativo de supermercado eu fiquei preso no mundo alternativo de supermercado mas como eu era o protagonista eu venci e eu quero ver como é que está o meu áudio então olha aí vocês podem perceber eu tô alguns níveis a mais que eu grindei um pouquinho que ninguém merece eu perdi o meu meu esquema de de upar rápido porque eu sou burro então eu tive que rodar umas fases da save kit rodar umas telas da save kit rodar uma tela da save kit até chegar aonde estou aí eu gastei umas golden keys também porque de novo ninguém merece falar que eu vou te um eu não sei como é que está o volume porque eu não consigo ouvir nada porque eu estou sem fone viva então graças a deus eu não estou ouvindo o som do jogo eu não posso ouvir o claptrap ele não pode me ferir então chances é de que eu não vá tomar nenhum stun lock porque a maioria dos stun locks que eu levo enquanto eu falo é porque eu tô ouvindo o som do jogo viva eu não vi você chegando ok você está morto ai essa pistola que eu peguei ela dá muito dano milita mas chega de falar do jogo vamos falar de vocês como é que vocês estão meus bonitos eu estou imitando o som do tiro porque eu não estou ouvindo vocês devem estar ouvindo né mas eu não estou ouvindo então eu tenho que simular o som do tiro o que eu tenho que fazer assim lembrei e como é que vocês estão meus queridos tudo bem que senhores comigo está tudo bem as coisas estão melhorando estou menos estressado a vida está sendo mais gentil comigo e eu estou descansando está fazendo calor finalmente parou de chover acho que era maldição de outubro chover todo fodendo dia agora aqui não é mais outubro nossa você deve ter ouvido um por causa do aviso aqui peraí eu odeio o youtube eu quero matá-lo na verdade eu não odeio o youtube porque eu estou aqui postando para vocês mas os avisos do youtube apitam no pc e eu sempre tenho preguiça de desligar então vocês devem ter ouvido um porus na hora da hora que para gravar isso daqui como a minha cpu fica longe do da mesa eu tenho que gravar sem fone né ou seja não estou ouvindo nada mas na hora de editar e renderizar os caralho eu vou ouvir porque eu vou estar usando um fonezinho de celular eu vou estar tudo torto enquanto faço então esse episódio vai ser curto porque eu não pretendo ficar com dor nas costas enquanto eu ouço o vídeo para ver se está tudo ok mas nas últimas vezes que eu falei que o vídeo ia ser curto eles foram de 20 minutos então e aí eu tenho que simular o som do não esse é o som dessa arma atirando mas vocês estão vocês estão ouvindo eu esqueço que vocês estão ouvindo e eu não eu não estou ouvindo mas vocês estão eu não estou ouvindo Não, 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 não. Não, não, não. Então, é... Não, 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 não. Ó, porra. Ó, porra. Troca de armas. Pronto. Pronto. Desculpa, gente. Eu não tô ouvindo o som, então, para ter... Eu já falei. Eita, porra, eu também descargo. Tá, vou parar de fazer os efeitos sonoros, eu sei que tá chato. Toma. Opa, voltei. Eu disse que eu não ia mais fazer os efeitos sonoros, né? Pois é. Bom, assim, eu comecei uma dieta, né? E eu estou perdendo peso, e eu estou feliz com isso. A minha família inteira está fazendo essa dieta também. E uma pessoa da minha família já perdeu 2kg. Eu não acredito que eu tenha perdido tanto assim, porque... Ah... Ah, eu me vejo todo dia, então... Não. Desculpa. Não, 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 não. Sim, não, 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 não. E... E é meio complicado quando você se vê todo dia, porque você não sabe se você emagreceu ou não, entendeu? Mas se você está fazendo uma dieta... ... é meio que o objetivo dela te fazer emagrecer, tá ligado? Então cortei farinha branca, eu não tô comendo pão, eu tô sonhando com pão, adoro pão, adoro pão, adoro pão, adoro pão. E... Eu não posso comer pão, o que é uma merda. Mas um dia essa dieta vai acabar e eu vou poder mandar pra dentro quantos pães eu quiser. Mas enquanto essa dieta está em vigor é sem pão francês, cara. Que vida triste. Mas não tá tão triste assim não. Eu tô comendo bastante verdura, porque eu gosto muito de verdura. Gosto muito de fruta, gosto muito de... Eu gosto muito de comida, né? Se eu não gostar de comida não tá desse tamanho. Mas comida no geral, tipo, eu não sou fresco pra comida. A única coisa que eu sou fresco pra comida é berinjela, mas é de um jeito muito específico ela preparada. Que ela é cozida e cortada na salada. Eu não gosto de berinjela assim, eu passo mal com berinjela assim, não sei porquê. Ah, e minhas alergias também, porque... É, eu não posso comer coisa que eu sou alérgico, a não ser totalmente alérgico, óbvio, né? Bom, eu falei que esse vídeo vai ser curto, porque é impossível jogar isso sem som. Desculpa, né? Eu só tô aqui pra dar um update pra vocês, que... Pra compensar, na próxima semana o vídeo vai ser um filme. Então eu espero que vocês estejam... Dispostos a assistir um filme. Tipo, um vídeo de 40 minutos. O que você está fora? O que você está fora? O que você está fora? Cara, jogar sem ouvir nada é terrível. Eu tô ouvindo a minha própria voz. Isso é apavorante. Sabe como fazer uma pessoa que... É uma piada meio mórbida, mas fique comigo, fique comigo. Sabe como fazer uma pessoa que tem depressão... Calma, eu juro que vai chegar em algum lugar. Eu tô tomando stunlock de mim mesmo. Sabe como faz uma pessoa que tem depressão... Se sentir ameaçada? Faz ela ouvir a própria voz. Porque ela lembra da existência dela. Pelo menos pra mim, né? Caralho, eu não dou dano. Zero dano. Eita, porra. Agora eu dou dano. Ah, voa, lindo. Eita, porra. Toma, Leo. Eita, toma. Leo. Eita, toma. Eita porra Ok, vamo que vamo Vamo lá Nossa, quanto bicho atrás de mim Bomba Ah, eu falei que ia parar de fazer efeito sonoro né Devemos passar rápido quando a gente se diverte, já está em 11 minutos cara Nossa senhora Mesmo eu não ouvindo nada eu ainda consigo me divertir Que bom que eu passei esse tempinho com vocês minha gente Espero que vocês tenham curtido apesar de estar scuffed pra caralho Eu não ia ficar sem gravar duas semanas seguidas Mas na próxima semana vai ser Borderlands o filme E eu quero que vocês assistem porque eu vou fazer perguntas sobre o vídeo e vai cair na prova hein Meu Deus Léo 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 aia Ai 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 caralho Caralho Kutil Kutil Bom, eu vou completar essa missão aqui Ah tá divertido jogar, vale que saudade desse jogo Kutil Meu Deus quanto sangue Ah não Kutil Kutil Meu Deus Cadê a cachaça Cadê a cachaça? Me dá a cachaça. Estou assassinando pessoas porque eu sou um assassino. Assassino. Molecada, eu tava pensando em fazer um depois do Borderlands. Porque o Borderlands já tá mais ou menos na metade, tá ligado? Depois que ele acabou, eu tava pensando em fazer Fallout. Entre o 3, o 4 e o New Vegas. Qual que vocês querem ver? Diz aí nos comentários, por gentil. Oh, errei. Oh, errei. Tá, eu tenho que fazer mais rápido essa missão. Porque eu tô me divertindo demais e matando de menos. Oh, errei. Alô. Carrega. Alô. Boom. Cadê a cachaça? Não, não cai não. Ok, ok, Ju. Toma. Ai, eu tenho que pegar a cachaça, né? Ué, eu não atirei nisso daqui porque não explodiu. Agora explodiu. Ok. Desculpe pelo contratempo, né? Rankino, aos 6 minutos fala vídeo curto. 14 minutos. É, eu sei, gente. Eu sei, gente. Só que tá divertido. O que que eu posso fazer? Ah, quer saber? Vou parar o vídeo aqui. Não vou terminar essa missão. Só vou terminar essa missão. Não, deixa ali. Não, 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 não. Volta aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, morreu. Caralho, tinha o bicho atrás de mim não sabia. Toma. Não, 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 não. Aê. Tá, eu estou com sentimentos conflitantes. Porque estou na metade do... De pegar as cervejas, mas... Bom, vou ficando por aqui, gente. Até mais. Até o próximo vídeo. Valeu!